Salve turma boa do canal Rubocan Meriti, Marquinhos Meriti na área, rapaziada, por favor, antes de mais nada, subam like, aperta um positivo no vídeo, valeu, subam like, aperta um positivo no vídeo e compartilhem o conteúdo e se inscrevam nos canais Rubocan, no principal canal Rubocan e no canal Rubocan 2, valeu turma, está dada a missão? Subam like e compartilhem os conteúdos, valeu, o conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, por exemplo, nas suas redes sociais em geral, valeu, vamos juntos, já é, está dada a missão? Aperta um positivo, turma, o like é fundamental para qualquer conteúdo aqui dentro do YouTube, rapaziada, sem mais delongas, vamos lá, o Flamengo volta a flertar, o zoom, 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 que começa a rolar, é que o Flamengo volta a flertar em relação à contratação do ótimo jogador Wendel, aquele mesmo, no qual levamos um pouco, alguns meses atrás, lembram da novela Wendel? Alguns amigos aqui do YouTube até cravaram que o Wendel viria ao Flamengo e não veio naquele momento, aquela época, e parece que o Flamengo volta a flertar com o Wendel, perdemos o João Gomes, embora tenhamos repatriado o Gerson, o Malacuna se encontra por ali, embora o Wendel joga até um pouco mais adiantado nos últimos tempos, por quê? Porque o Vidal também vem jogando adiantado nos últimos tempos, não chegou bem ao Flamengo, o GAR bem no Flamengo também não chegou, e o Coringa não chegou tão bem ao clube de regatas do Flamengo, mas eu acho que o Gerson será titular do Flamengo, absoluto, já é, irá manter a posição, farei do Gerson daqui a pouquinho, rapaziada, eu quero pautar o Poçante Wendel, vocês curtiriam a contratação do jogador de futebol, turma, hein? Quero que vocês respondam, quero que vocês respondam, vocês que comandam os conteúdos do canal Urubuca, quero que vocês respondam, não, Melitinho, não quero o Wendel não, jogador comum, superestimado, portanto que o Flamengo desiste na negociação, ou vocês curtiriam a contratação do jogador que começou no Fluminense Futebol Clube, o Wendel, aquele mesmo, no qual levamos um toco aí uma época atrás, há um tempinho atrás, vocês gostariam da contratação do jogador? Só responderem aqui nos comentários. Segunda pauta é o seguinte, rapaziada, o Poçante, Newcastle, da Inglaterra, um gigante adormecido que tenta se reencontrar no futebol inglês barra, futebol europeu em geral, insiste na contratação do nosso moleque da base, Matheus França. Flamengo só quer conversar a partir... Aí, Newcastle, você quer, meu jogador? Vamos começar a conversa com 25 milhões de euros? Assim que o Flamengo se impõe no possível flerte do ataque do Newcastle ao nosso clube. E o Newcastle, a primeiro momento, chegou com 20 de euros. Eu quero perguntar a vocês, eu quero debater com vocês o seguinte, vocês negociariam com o Matheus França neste momento, rapaziada? Ou vocês o manteriam para esta temporada? Claro, o Flamengo tem que tomar cuidado para não perder o time da negociação do Matheus França. Matheus é uma ótima promessa do futebol brasileiro, mas ainda não virou jogador de futebol. Não podemos recorrer no erro no qual nós cometemos ou recorremos em cima do Lincoln. O Flamengo não pode dar outro vacilo desse. Por que eu disparei o Lincoln? Porque o Lincoln, quando era a base do Flamengo, quando ele flertava nos profissionais e voltava para a base, o Lincoln era o jogador decantado no futebol europeu. A Inter de Milão era apaixonada pelo nosso possante centroavante da base, que perdeu um gol inacreditável no Mundial de Clubs contra o Liverpool. O Flamengo achou que o Lincoln fosse virar um grande e não virou. O Flamengo não lucrou em cima do Lincoln. Portanto, o Flamengo tem que ter cuidado para não cometer o mesmo erro em cima do Matheus França. Claro que o Matheus França é mais jogador de futebol do que o Lincoln. A tendência é que ele vingue-se no futebol. Mas futebol é futebol. Quero perguntar a vocês, para vocês responderem. Vocês venderiam o Matheus França? Vale lembrar que o Flamengo já bateu suas metas financeiras em 2023. Ele tem uma boa. Mas o papo é o seguinte. Quero que vocês respondam. Vocês venderiam o Matheus França ou o manteria para o restante da temporada? Restante é de aspas. Temporada acabou de começar, né, rapaziada? Ó, vou disparar a minha opinião. O Flamengo já bateu sua meta financeira? O manteria o Matheus. Até porque, em relação à suplência dos meias, o Flamengo há anos. Deixa muito a desejar. Só temos de incontestes Arrascaeta e Everton Ribeiro. E dentro dessas condições o manteria o França. O França tem tudo para resolver algumas questões para o nosso clube, para nós torcedores durante a temporada. Entrando em segundos tempos e começando algumas partidas com ausência, principalmente, do Arrascaeta. O que vocês acham, rapaziada? Vocês manteriam ou negociariam o França? Não, Bretia. Eu vou negociar o França para não perder o tempo da negociação. Eu negociaria, melhor dizendo. Depende que o Flamengo vai perder o cavalo selado e não vai conseguir arrumar mais uma prata, um lachã, uma ferpela, um mandem em cima do poçã de Matheus França. Portanto, eu o venderia agora. Só respondendo ele que já já eu virei respondendo a todos vocês nas suas caixas de comentários. Valeu? Estamos juntos? Turma, vamos falar do Gerson Cadim? Gerson vem sendo muito questionado, né, rapaziada? Gerson não foi bem contra o Palmeiras, né, rapaziada? Torcida de futebol é torcida de futebol, né, rapaziada? Mas eu acho, turma boa, que temos que aguardar os próximos desenrolares ou desenrolar do Gerson com a nossa camisa no seu retorno. Gerson é um jogador incontestável, jogador talentosíssimo. Claro, evidente, não está bem fisicamente. A novela da sua repatriação, da sua recontratação foi longuíssima. Isso rolou um desgaste no Adugas em relação a isso. Eu acho que o Gerson irá se firmar com a nossa camisa. Eu pergunto a vocês o seguinte, vocês estão pacientes com o Gerson? Eu acho que, porra, eu acho que é por aí, rapaziada. O Coringa acabou de retornar. Ou vocês já acham que o Coringa já tem que sair do time, está jogando nada, está uma perna danada, está andando em campo. Gerson, eu quero que vocês respondam nos comentários. A torcida do Mengo vem voando, nada é unanimidade, nem para positividade, nem para negatividade. 60%, 70% ou 55% da torcida do Flamengo estão voando ou está voando na carótida do Poçante Gerson. Eu quero que vocês respondam. Qual a visão de vocês em relação ao Gerson do Mengão, em relação ao retorno do Coringa ao nosso clube? Por favor, respondam aqui nos comentários. Valeu? Vamos juntão, rapaziada. BH é a pauta nesse momento. O grande Brunenrique, não tenham dúvidas, um dos maiores atacantes da história do clube de regatas do Flamengo, jogador aço de bola, está voltando a combate. Combate, está voltando a treinar, me dispararia com mais afinco. Turma boa, e aí? Na minha visão, o retorno do BH será fundamental. Claro que não será agora, rapaziada. Não será nem para o Mundial. O Mundial, então, ainda nem sequer para abrir uma resenha, seria jogar a conversa fora. O BH, em relação ao seu retorno, em relação a voltar a ser relacionado, daqui a dois, três meses. Eu imagino, no mínimo. Mas vê-lo no campo do Nildurubu, fazendo movimentações, fazendo fisioterapia, fazendo pilates lá com o seu preparador, porra, isso já anima para caramba a nação rubro-negra, não é isso, rapaziada? O retorno do BH será fundamental, o clube de regatas do Flamengo. O BH é um jogador extremamente decisivo, altamente definidor, com as duas pernas, baita cabeceador. Temos que observar se ele vai continuar com sua velocidade, né, turma? Porque o BH vem de uma grande contusão, uma contusão séria, vem de uma cirurgia muito invasiva. O BH é um jogador que precisa da sua força física, a gente não sabe, já ficando veterano, a gente não sabe como retornará o BH, né? Mas, de qualquer forma, como o grande finalizador que é, e como assim várias vezes jogou com a nossa camisa, o BH pode virar ali um 9, ali meio que um falso 9. Vou dar uma coçadinha aqui na vista, rapaziada. Me deu agora uma irritadinha aqui, né? O BH pode colaborar em outras condições com a nossa camisa, porque o BH é um baita de um finalizador. E aí, turma? Ansiosos para o retorno do BH? Vocês acham que o BH ainda será titular do Clube de Regatas do Flamengo? Ainda dentro dessa temporada? Por favor, turma, respondam, que já já o Meriti virá respondendo a todos. BH, voltando a combate, voltando a treinar. Claro, claro, não vamos criar faltas expectativas em você. Não estou aqui para isso. Ou melhor, não vou, já que eu que estou gravando o vídeo, criar faltas expectativas em vocês, não. O BH é três, quatro meses, no mínimo que ele provavelmente retornará ao banco de reservas do Flamengo. E perguntam vocês, BH retornando devagarzinho, ali no sapatinho, banco de reservas. Vocês acham que ele tem condições de ser titular do Flamengo ainda? Dentro dessa temporada, principalmente? Só responderem que já já o Meriti vem debatendo com vocês. Valeu, turma. Estamos juntão? Já é? Turma, a última pauta do vídeo é o seguinte. Perdemos por Palmeiras, é verdade. Da forma que perdemos. Sabemos ter um compromisso depois de amanhã pelo Campeonato Carioca? Mas agora, rapaziada, o que temos que fazer? Lambermos as feridas, varrermos os cacos, não para debaixo do tapete. Varrermos os cacos, jogar no lixo os cacos e focar no Mundial de Clube. Espero que o Vitor Pereira tenha enxergado todos os erros defensivos no qual cometemos no último sábado contra o Palmeiras. E o Vitor corrige. O Flamengo, tecnicamente, com a bola no pé, é um espetáculo. Agora, o Flamengo, em termos organizacionais, o Flamengo, em termos de compactação, o Flamengo não está bem, rapaziada. Para o Flamengo fazer um bom Mundial de Clube, para que o Flamengo, pelo menos, chegue na final com alguma condição de bater o Real Madrid, que deve chegar à final, o Flamengo vai ter que se compactar. Se não, turma, esse comentário desse momento, né, dos mais populares, o Flamengo vai correr risco na semifinal do Mundial. Essa semifinal é uma casca de banana. Portanto, o Flamengo precisa agrupar. Vitor Pereira precisa agrupar essa rapaziada, compactar, fechar um pouco mais esse meio campo. O Flamengo precisa guerrear um pouco mais também. O Flamengo perceba que, de vez em quando, independente das recentes conquistas da Libertadores da América e da Copa do Brasil, o Flamengo gosta muito de ganhar na qualidade técnica, que, de fato, tem muito sobra. Mas futebol, na atualidade, também há muita competitividade. Eu acho que houve um pequeno menosprezo ao Palmeiras no último sábado. E fomos surpreendidos. O Palmeiras é um time de futebol que não pode ser menosprezado. O Palmeiras tem um ótimo time de futebol. O Flamengo é melhor, mas o Palmeiras também tem suas qualidades. E o Flamengo, acho que desdenhou da partida, achou que fosse ganhar quando queria, e se enrolou, se complicou, foi batido pelo Palmeiras 4-3, claro, através de um gol polêmico, controverso, o quarto gol, o lance do Santos, o jogador do Palmeiras estava impedido ou não, mas o fato é que perdemos, até de forma inesperada, para o Palmeiras. Portanto, agora é, repito, lambe as feridas, juntar os cacos, pegar os cacos, jogar no lixo, e nos organizarmos para o Mundial. Para chegarmos à final, com condições de bater o real, que provavelmente irá chegar à final. O Flamengo tem que tomar cuidado com a SEM. Casca de banana, diversos adversários, diversos adversários sul-americanos, ou co-irmões sul-americanos, inclusive brasileiros, já ficaram por ela. Portanto, o Flamengo, atenção. E para nós corrermos um risco mínimo, o Flamengo precisa se compactar um pouco mais. O Flamengo está muito exposto. Isso não pode acontecer. O Flamengo está jogando muito com a bola no pé. Não pode acontecer. Portanto, Vitão, espero que você tenha enxergado os nossos erros e reorganize o Flamengo para o Mundial de Clubes. Estamos já na semana do Mundial de Clubes, rapaziada. O Flamengo joga na semana que vem, se eu não estiver enganado, mas a competição já começa essa semana. Portanto, Vitor, vamos organizar o Mengo para o Mundial. Valeu? Estamos juntos. Turma, por favor, subam like, se inscrevam no canal Urubucan e compartilhem o conteúdo. Se inscrevam, turma, nos canais Urubucan. Um e dois. Um e dois. Valeu? E subam like e compartilhem o conteúdo no canal Urubucan. Valeu? Saudações rubro-negras a todos. Muita paz. Hoje, turminha, segunda-feira. Estamos vindo de uma batida muito forte. Há vários dias sem dar uma descansada. Hoje a live seria eu, Ronaldo, e o Poçante Luiz Antônio Rubro-Nego, o cracaço de bola, o tático, meu grande amigo Luiz Antônio Rubro-Nego, do qual indico que se inscrevam no canal do Poçante Luizão. Hoje decidimos tirar uma folga. Descansaremos essa segunda-feira, mas amanhã estaremos de volta ao vivo com força total, já para disparar um primeiro pré-jogo. E quarta-feira faremos um pré-jogo noturno, um pouco antes do jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca, mas amanhã não deixará de ser o primeiro pré-jogo de Flamengo e Boa Vista pelo Campeonato Carioca de Futebol. Valeu? Hoje folga no canal Urubucan, mas tem o conteúdo para vocês. Espero que vocês comentem bastante nos comentários para que chegará respondendo todo mundo. Valeu? Saudações rubro-negras a todos. Muita paz aí, galera. Grande abraço. Fui. Muita paz aí, galera.